Galera, está rolando um sorteio de um comando. Você pode utilizá-lo em televisão, computador, notebook, melhore sua jogatina. Esse sorteio é em parceria com o Corrado Alan. Links na descrição. Corrado Alan. Corrado Alan. Corrado Alan. Corrado Alan. Corrado Alan. Corrado Alan. Ah, nem precisa. Nossa, patrocinou a torre. Nossa, deu bem certinho 128 bala, cara. Ah, tem uma Sentry nova, chama uma atrás da base, tá? Mas tem chave de liga e desliga aí agora. Big Brain. Big Brain Base. Meu pau pra você. Vou autorizar. Nossa, os caras são Zé Farmador, chama. Bazuca, Bolt, Sentry Gun. Caraca, já deixa eu matar ele, né, galera? Que a última vez que eu deixei vivo deu ruim, né? Aqui não quero nem pra reparar. Meu Deus, cara. Deu muito bom esse raid aqui. Olha. Olha. Não vai menosprezar a basezinha, cara. Os caras tem um full loot, chama. Vai dar umas três viagens de loot aqui. Até Bolt, cara. Nossa, tem parte do meu barco. Não tem luz ainda. Como é que é? Tem parte do meu barco. Ainda não voltou a luz ainda. Nossa. Aqui tá dele chuva, cara. Temporalzão fudido. Hoje tava chovendo mais cedo. Aí teve acidente na avenida. Por isso que acabou... Vamos começar já a pegar umas coisas boas aqui pra não levar. Isso aqui deixa por último. Vou levar esses scrapes. Sufur, metal de alta, metal, gasolina, pólvora. 100 metal de alta. 115 metal de alta. O que que é? Bora lá buscar o último. Nossa, velho. O cara ajudou nós valendo, cara. Amei roupa. Ajudou nós valendo, velho. Bolt. Já tem até a torre, chama. Agora tá easy fazer a torre, hein? Já tô com... Tem um armário dos caras full. Full. Mais uma caixa ainda... Nossa senhora. A torre patrocinou. E aí, centre da torre também. Deu muito boa, cara. Será que não compensa por porta, chamão? Vou dar uma olhada agora. Vamos aí. 182 baluté, tu último. Tô olhando ali. Aqui vai ter uma, duas, três, quatro, quatro, quatro portas. Com o pensado, o teto, né, cara? Sim, o teto. Mas eu só tenho duas... Dois silenciadores, hein? Eu te deixo em cima. Não, me dá um pezinho aqui só. Dá pra subir com o pezinho. Pé do mato, hein? Aqui nós podemos tomar counter. Você tem que cuidar na tua live, chamão. Você, ó... Olhando da porta deles aqui pra 260, tem duas bases grandes ali, certo? As duas vezes que eu fui na safe zone, o cara tava online. Eu ia de noite na safe zone, e a lanterna dele... Ficava pra lá e pra cá nas bases, sabe? Uhum. E aí Vamos lá. Nossa, 150 aí do teto, cara. Ah, não sei, Ninja Bob. Lobby, se tivesse aí na live, você tinha visto. Tá quase, chamo. 50 de vida. Bem lembrado. Puta merda, era duas portas só mesmo. É a Dominique. Nossa, deu tudo bem certinho, cara. Miserável. Só meu bumbumzinho. Era um trio aqui, chamo. Esse cara ia crescer, velho. Meu Deus, esses vão chorar, cara. Tem muita coisa aí? Enchi meu inventário só com armário, cara. Encheu teu inventário já? Enchendo aqui. Jack novinha. Caraca, as basezinhas. As basezinhas full loot, cara. Full loot as basezinhas, cara. Olha o portão aqui, já precisava, ó. Esse aí, ó. Pô, já leva ele já. Esses que taram, velho. Nossa, é muita coisa, chamo. Tô com mil e poucas gasolina aqui também. Clareia pra mim aí. Tudo bem. Teve uma hora que tava botando os muros aqui, Xamon Tomei uma de arco composto ali de cima da montanha Mas o cara errou Aí ele pegou o cavalo dele e vazou Nunca mais apareceu Deixa ele buscar Ainda tem certeza que as pedras vão dar? Não, pode jogar aí que não vai dar não Eu sabia O que é que eu tô só esperando você falar Eu acho que ele envelheu Eu acho que ele envelheu Eu acho que ele envelheu